E aí, mini Juliana Baltar? Gostou do quarto? Eu gosto, porque é o meu quarto. Você já tá ultrapassada, você tem 16 anos, eu tenho 8. O quê? A slime feia. Ai, a slime dela caiu no ativador. Gente, hoje tá tão quente que eu não sei nem se eu vou ter força pra terminar esse vídeo sem derreter. Mas eu tenho uma missão maior e eu preciso cumprir essa missão. Inclusive, hoje tá tão quente... Que se eu derreter, eu preciso ter alguém pra tomar conta do meu canal. Então hoje nós vamos treinar a mini Juliana Baltar. É tão pequena que vocês não conseguem ver. Tô brincando, gente. Ela não tá aqui ainda, mas ela está chegando. E como sempre, tem uma obra competindo comigo pra ver quem fala mais alto. Mas dessa vez eu acho que eu tô ganhando, hein? E vamos entrar, porque aqui tá muito calor. E eu tô esperando a mini Juliana Baltar chegar pra gente começar esse vídeo. Vocês sabem que eu sou meio ansiosa. Eu fiquei aqui na porta, até houve um barulho e eu acho que a mini Juliana Baltar chegou. O que eu achei estranho é que ela não tocou a campainha. Ela só me avisou pelo WhatsApp e cheguei. Eu tô achando que ela é uma mini Juliana Baltar bem tecnológica. Que eu tô com um pouco de medo de perder meu posto de YouTube pra ela. Oi! Oi, Lu! Ou será que eu devo dizer mini Juliana Baltar? É, mini Juliana Baltar. Hum, eu achei você já bem cheia de atitude. Será que você vai conseguir fazer o meu papel? Você sabe que eu tô no YouTube há 10 anos. Sim, mas não é porque você tá mais anos no YouTube do que eu, que é porque você vai ganhar dinheiro. Então a gente vai ver só, mini Juliana Baltar. Vamos começar. Cadê a sua blusa da Juliana Baltar? É! Eu vou pegar uma pra você, pra essa competição ficar justa. Vamos! Tá. Agora sim eu acho que você tá com uma roupa mais bonita. O que você acha da sua blusa? Muito bonita. Ficou meio grande em você, né? Mas não importa. Ok, então. Uma coisa que só a Juliana Baltar saberia é o nome dessa cachorrinha aqui, ó. Qual que é o nome dela? Tiffany. E desse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui você não vai saber o nome? Eu sei. Qual que é o nome dele? O nome dele é like. Opa! Mas como que você sabe de tanta coisa assim? Porque eu sou a mini Juliana Baltar, então eu tenho que saber o nome dos meus cachorros. Eu acho que você andou me espionando. Não é a primeira vez que você tá aqui, fala. Não é. Então não é. Então você veio aqui antes. Isso não vale. Eu tô com medo aqui. Não tô nada. Se eu perder o meu canal pra minha Juliana Baltar. Então tá, eu quero ver uma coisa que só a Juliana Baltar de verdade vai saber fazer. Vamos pro meu quarto. E aí, mini Juliana Baltar, gostou do quarto? Eu gosto, porque é o meu quarto. Seu quarto? É o meu, pai. Hum, hum. Então tá. Eu duvido você saber o que tem naquela última gaveta ali da forma. Naquela última gaveta? É. O que que tem ali? Eu sei. O que que tem ali? Os meus doces. Seus doces? Sim. Tá no meu quarto, então é meu. É nosso quarto, então, né? Porque você é a mini e eu sou a grande Juliana Baltar. Ah, tá bom. Tá. Hum. Olha só, vou te mostrar o nosso closet. Esse aqui é o nosso closet. E onde que ficam as maquiagens, já que você sabe tanto? Ali. Mas essa pergunta foi meio fácil também, né? Eu acho que eu tô pegando muito leve com você. Só a Juliana Baltar de verdade saberia fazer uma super maquiagem. Você quer fazer uma disputa comigo? Eu sou. Então a gente vai fazer essa disputa agora mesmo. Vamos lá, mini Juliana Baltar. Eu acho que eu vou começar passando um pouco de iluminador, porque o meu tá meio fraco. O que que você vai fazer? É, eu também vou passar iluminador, que é mais um milho tanto de iluminador, mas eu vou passar. Nossa, cadê sua criatividade? É, solta aí mesmo. Tem pincel ali, ó. Se você quiser. Sei que faltou um pouco de criatividade da sua parte. Faltou não. Quer usar o meu? Ok, então, pode usar. O que a Juliana Baltar faria? Eu acho que eu faria um delineado preto. Isso é a minha cara, mas eu não sei. Tá de dia, pode ser o marrom, então. É a sua cara? É a minha cara? É a nossa cara? Hum, acho que eu vou passar, então, um batom. Esse aqui que é o meu favorito. Acho que eu vou retocar um pouco o meu rímel também. E você, mini Juliana Baltar, o que que você vai fazer? Um delineado pra você não falar que eu tô te copiando, que eu vou fazer antes de você. O quê? Calma. Delineado, você não sabe de onde ser delineado. Eu vou achar primeiro. E nem eu lembro o pente... Ah, minha penteadeira hoje. Calma. Sai, mini Juliana Baltar, sai. Achei. Não. Achei. Peguei primeiro. Peguei primeiro. Eu ia pegar essa. Eu vou te borrar enquanto você faz. Vou sim. Então, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer mais rápido. Aqui pra cima. Gente, eu peguei o delineador ruim. A mini Juliana Baltar pegou o delineador bom. Ai, borr... A mini Juliana Baltar borrou o delineado. Gente, borrou não, olha. Não borrou. Um ponto à frente da mini Juliana Baltar. Aqui é a Juliana Baltar há 16 anos. Ela só é a Juliana Baltar há algumas horas. Você tá um pouco presa, só. Mini Juliana Baltar, está gravado. Não tá mesmo. Tá sim. Me juro que está. Eu acho que a Juliana Baltar, a original, vai ficar com uma make mais... A original foi. O quê? Você já tá ultrapassada. Você tem 16 anos, eu tenho 8. O quê? Olha, Juliana, a mini Juliana Baltar, você tá... Eu te convido pra uma batalha de dança, então. Tá bom. Eu sei que eu vou ganhar mesmo. Você tem certeza que você vai ganhar? Porque eu danço mais do que você. Você sabe fazer isso? Então, faz. E isso que você sabe fazer? Isso aqui é só. Duvido que você... Ó, tem que voltar. Duvido. Ah, isso aí é a mini Juliana Baltar. Ela sabe fazer tudo. Vamos ver dancinha do TikTok, então. Quem ganha? DJ, coloca a música aí. A mini Juliana Baltar errou. Ela errou sim. Ah, esse eu sei. A mini Juliana Baltar não. Ai, quem tá lá na frente? Eu acho que eu ganhei. Ai, a mini Juliana Baltar se confundiu. Quem ganhou? A mini Juliana Baltar. O quê? A mini Juliana Baltar não tem esses movimentos. Ela acertou mais danças do que vocês. Mas ela não tem esses movimentos. Ai, estalei toda. Ha! E você tem esse? Eu errei muito antes. Ai, eu não sei fazer isso. Eu acho que eu realmente tô ficando... Não sabe porque você é muito detada. Eu acho que eu realmente tô ficando ultrapassada. Eu tenho que fazer algo que vai provar que só Juliana Baltar faria isso. Eu não sei uma coisa que você nunca vai saber. Ah, eu vou pegar agora um segundo. Vamos, vamos começar o quiz Baltar. Eu vou te mostrar essa pessoa aqui. Vamos ver se você vai saber quem é. Você não precisa acertar o nome, porque eu não vou ser injusta. Mas você tem que saber o que é. Qual é o grau de parentesco. Se minha internet colaborar... Mas se eu souber o nome, eu vou falar. Pode falar. Ó, quem que é? Esse aqui. É seu pai. Sabe o nome dele? Uhum. Tá, ok. Um ponto, meu pai. Mas eu tô mostrando fácil, né? Eu vou mostrar... Hum, essa aqui agora. Essa aqui. Essa não. Eu vou ter que pegar pesado. Essa aqui você não vai saber. Quem é essa aqui? É a sua avó. Não, é possível. Ela sabe tudo. Quem é... Esse aqui, esse aqui você não vai saber. Esse aqui você não vai saber. Quem é esse aqui? Ela não vai saber. Ai, calma, eu sei. Ela não vai saber. Ah, ah. Tempo. Ele é o papinho e o nome dele é Breno. Ah! Não, você viu. Você viu aqui que tava escrito. É porque é alguma coisa com B. Eu olhei em cima. Ah, você viu. Ele é seu primo. Tá, tudo bem. Ela acertou. Ele é meu primo. Eu acho que minha família acabou. Minha família veio pequena. Não tem mais quem falar. É, você tá indo muito bem, né? Eu acho que ela não tem mais quem te mostrar. O que mais eu posso desafiar a mini Juliana Baltar a fazer? Uma coisa que só a Juliana Baltar verdadeira saberia fazer. Porque assim, você sabe que eu já passei por muitas tendências do YouTube, né? Era pop-it. Já teve... Slime. Slime. Só a Juliana Baltar saberia fazer o slime perfeito. Será que você sabe também? Eu sei. Eu também sei. Mas eu sei mais do que você. Eu sei mais do que você. Eu sei mais do que você. Então a gente vai ver. Quem faz o melhor slime? A verdadeira... Ou a outra verdadeira, que eu sou a primeira verdadeira. Eu sou a primeira. Você nasceu depois. É, eu sou... Não sabe, nem sabe. 9 anos mais velha? É, querida. Quantos anos você tem? 16, mas eu vou fazer 17. E você vai fazer 9, né? Então são 8 anos. 8 anos na frente, na experiência de fazer slime. Enquanto você tava nascendo, eu tava fazendo slime. Te peguei nessa, né? Você não esperava. Mas, ó, já tem 16 anos, já tá velha. Você deve ter até esquecido. Então vamos ver se eu esqueci mesmo. Vamos começar a fazer o slime, gente. A gente tá fazendo aqui... A mistura. A mistura. É uma pedra. Tá empedrada, né? Vou deixar assim, dissolvendo. Porque eu não quero usar... Ah, eu vou usar a parte de trás da colher. Tá bom, né? Será que bota mais? Acho que sim. Mais? E se ficar duro? Aí o problema vai ser nosso. Ok, então. Calma só um pouquinho. Vai, meu filho, cai? Eu tô com medo de cair. Cai muito. Se cair muito, a gente coloca mais água boricada. Tá bom? Acho que tá bom. Você... Você não é... Ó, acho que tá bom. Agora vai. Bota aí na sua. Boa. Eu peguei também o restinho de hidratante que eu achei pra ficar uma slime um pouco mais fofinha. Nossa, tinha isso de hidratante? Não, não deixa pra mim. Você pode tentar usar o resto que eu... Não sei se vai sair mais coisa aqui, mas você pode tentar usar. E eu vou colocar uma gota de corante rosa, porque eu quero que ela fique mais rosa. Conseguiu? Cara, ela é muito esperta. Ela abriu. Eu não tinha pensado nisso. Bom, a minha vai ficar com uma gotinha só. E eu já tô ambos na frente. Nossa. Ninguém acha que... Ninguém acha que ia me tirando pra cá, nem me ajuda. Ai, fica lilás. Mas a slime, a cola é rosa. Acho que não vai ficar lilás. Então, se a pão... Então, coloca. Cuidado pra não sujar... Pra não se sujar toda. Ai, sai. Ih, acho que você colocou muito. Eu nem acho. Mas vai dar certo. Coloquei aqui a quantidade perfeita. A minha slime tá ficando com uma cor linda. Eu coloquei pra mim, ele ia ficar lilás, ó. Isso pra mim é roxo escuro. Não é mais. Não, tudo bem. Lilás, roxo escuro, mas pra mim eu queria um de roxo. Não, você... Bota o replay de história, ela vou querer lilás. Ai, eu quero lilás. É, tá gravado. Você iria com o BBB? Hã? Você parte do BBB? Mais ou menos. Porque, tipo assim, eu até queria. Mas aí, se eu afastar, ia ter muita briga. E assim, como eu sou a Ariana, eu não teria paciência. Eu ia gritar com a pessoa, eu ia sair na primeira semana. É, eu também acho que eu não teria paciência, sabia? Mentira, eu acho que ia ser planta. Eu ia ficar parada, ela não ia fazer nada. Tipo, na briga. É, tipo... É. Você tá de provas. Eu não fiz isso aí, você, tipo... Eu ia ficar, tipo... É. É porque eu ia ter preguiça de fazer as provas também, eu acho. Sou meio preguiçosa. Olha, você nem pensa em me sabotar, hein, Minnie. Toma. Eu não sei quanto que eu boto. Pronto. Passa um pouquinho. Olha, Minnie, feijando tudo. Ai, ai, Minnie. A minha tá ativando, não foi, já. Ó, a minha também, mas eu acho que vou ter que botar mais. Olha só, porque não tá misturando. Você deve mostrar com o dedo. Eu tenho certeza que a minha vai ficar melhor. Eu não teria tanta certeza. Eu tô até terminando. Meu Deus, eu tenho que correr. A sua vai ficar dura, com certeza. Mas não é que termina primeiro, você sabe, né? É a que fica mais... A melhor. A melhor. Mas eu acho que a sua vai ficar dura, porque eu acho que você colocou muito ativador. Eu botei. Acho que você botou sim. Olha só, você tá tudo sujo aí, a sua parte tá tudo suja de ativador. A minha tá bem limpinha. Eu vou jogar um cabelo na sua slime. Vou sim. Vou jogar sim. Meu Deus, ó. Minnie! Eu acho que eu consegui salvar a slime a tempo. Eu vou jogar isso aqui tudo na sua slime, hein, Minnie? Cuidado. Tá bom. Minnie tá tentando me sabotar. Ó, a minha tá ativando direitinho. A minha não tá. Ela falou que eu não ia conseguir tirar nada do creme. Eu tirei quase metade. Ela colocou muito creme na slime dela, só porque eu falei que a slime dela tava dura. Olha, tá estragando a slime. Tá sim. Que slime feia. Olha que slime boa. Tá parecendo um pouco de licor. A minha tá perfeita. Eu vou pegar a demoração da minha também. Vou sim. Vim na cola aberta. Foi você que derrubou, né? Colocou pra mim. Eu não consigo tirar nada de dentro do... Ah. Quer saber? A minha slime tá pronta. E quem vai decidir quem tá melhor é vocês. Qual vocês gostaram mais? A minha? Não. Rosa? A sua rosa, vai. Comanda. Pode comandar o vídeo, vai. Essa roxa, linda, maravilhosa. Cheirosa. Focô de micórnio. Alexa, deixa eu gostar. Alexa, stop. Pare. Ai, a slime dela caiu no ativador. Ah, vai ficar dura. Vai ficar muito dura. E a minha só é perfeita. Caiu de novo. Ela vai tentar colocar ativador. A minha tá perfeita. Meu Deus. Sabe que eu quero usar a sua pele? Como é que não consegue pegar tanto? Eu não consigo. Parece Jesus tirando leite dentro da pedra. É o hidratante quase vazio. E ela tá com sim. Olha. Gente, ela não cansa de colocar hidratante também. Depois de cair duas vezes no ativador. Eu sou tão verdadeira. Eu sou a Sinana Baltar verdadeira. Que até a Alexa reconheceu minha mãe. Entendeu? Tá vendo? Ah, ok, querida. Qualquer um que fala a Alexa, ela recorrece. Não. A minha, ó. Ó, ó, ó. Olha como ela é... Nossa, é muito bonita. Olha a minha. Ó. 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 Slime faz isso? E lá vai ela tentar salvar dela. Colocando mais tratante. Que ele dá seis. Eu quero duas vezes no ativador. Eu acho que essa prova a gente já pode considerar que eu ganhei. Não, olha aqui. Ó, ó. Porque a Luísa tá muito enrolada. Se você prefere a minha, comenta o emoji rosa. E se você prefere a minha, comenta o emoji roxo. Gente, olha só. Eu vim mostrar pra Minnie os meus bichinhos pelúcia agora. Porque a gente tem uma coisa em comum, né? Já que a gente é a Juliana Baltar. A gente adora os cuchmelos. E eu acho que você cabe dentro da barraca. Eu não fico bem ali dentro. Ó. Ela cabe dentro da barraca. E tem meus cuchmelos. Eu adoro. Eu adoro meus cuchmelos. Ó, você, Minnie. Hum. Gosta de cuchmelos também? Gosto. Eu não gosto, não. Ou seja, você tem uma coisa que não parece a Juliana Baltar. Como é que você gosta? Você pega no pulo. Essa Minnie sabe de tudo, gente. Minnie, se você sabe de tudo mesmo, quantos inscritos tem o meu canal? Meu canal tem mais de 17 milhões de inscritos, Minnie. Agora comigo aqui no canal vai passar dos 20. Nossa, já que você tem essa confiança toda aqui, que passa dos 20 mesmo. Então se inscreve aí no canal, né, Minnie? Você já é inscrita? Você é inscrita no meu canal? Não, eu sou inscrita no meu canal. Você tem uma sacada toda hora, né, Minnie? Quer comandar o canal? Eu quero ver. Se gravei, é pesado. Sem ajudar. Produção, deixa a câmera na mão dela. Vai, Minnie. Oi, gente. Agora o canal é meu. No caso, eu já era meu. Ó, eu sei gravar melhor do que você. Você seria meu todo gravando. Vou pegar você bem aqui em cima de um ângulo aqui, ó. Bem legal. Eu trouxe a Baby Alive pra ver se a Lu ia saber o nome dela. Mas aí eu peguei ela dando uma burlada nas regras. É, Luísa? Se explique. Me explicar por que, sendo que eu não vi vídeo nenhum. Não. Tá gravado. Qual o nome dela? Eu faço isso aqui. É Lari? O que que eu vi? Agora você sabe o nome dela, mas eu quero saber se você gravou o nome do vídeo mais assistido do canal, que foi o vídeo que é essa Baby Alive que protagonizou. Eu acho que ela é mais velha do que você. Eu sei. Qual que é o nome? O nome dele é Lari. E qual que é o nome do vídeo? Depois do vídeo que ela caiu da tirolesa, ela foi pra escutar. Ela sabe mesmo? Você assistiu esse vídeo já? É, mas eu acho que essa Baby Alive é mais velha do que você. Tá aquela banana. Tá acabada, coitada, né? Bom, eu acho que esse vídeo já tá, assim, se estendendo e a gente já tem uma resposta. Eu sou a melhor Juliana Baltar. Não. Eu sou a melhor Juliana Baltar. Então tá. Eles vão decidir quem é a melhor Juliana Baltar. Mas pra isso, vamos ver quem encerra esse vídeo melhor. Eu vou encerrar primeiro e depois você encerra. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você tá torcendo pra mim e se inscreve no canal pra gente bater 20 milhões de inscritos. Esse é o encerramento da Juliana Baltar de verdade. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, comenta aí se vocês gostaram do vídeo e, ó, sejam torcendo pra mim, né? Porque eu sou a Juliana Baltar de verdade. Então comenta aí. E foi isso o vídeo. Tchau. Tchau.